Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziadinha, no último vídeo aí a gente falou sobre o evento de Wcoin, etc. A gente falou que comprar Wcoin na minha mão, comigo, é bem mais barato que comprar direto no site do Ebzen. Rapaziada tá falando assim, é, você tá metendo louco, tá ligado? Você tá metendo louco. Se não fosse mais barato, não faria sentido a Ebzen ter revendedores, né? Existirem revendedores. Próximos 6 dias, tá? Até a próxima anoteição, vai tá rolando um evento de bônus de Wcoin. 30% a mais de Wcoin, se você for comprar direto no site do Ebzen, tá? 30% de Wcoin. E caso você for comprar por E-PIN, até o dia 7 de fevereiro agora, por exemplo, na minha mão, comigo, obviamente que vocês vão comprar comigo e vocês vão me ajudar, né? Cara, esse vídeo é patrocinado por mim mesmo, tá ligado? Se você for comprar 9.000 Wcoin na mão da Ebzen, vou abrir a calculadora aqui, tá? 9.000 Wcoin, mais 30%, vai dar 2.700. A Ebzen, com 432 reais, eles vão te dar 11.000 Wcoin e 700, tá? Eles vão te dar 11.000 Wcoin e 700. Temos aqui a minha tabela de Wcoins, tá? Esses são os meus valores, deixa eu colocar esse mesmo. Esses valores você consegue encontrar tanto no comentário fixado, no último vídeo, sempre no último vídeo, sempre vendo isso. Você tem o meu número do WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo pra poder estar comprando, tá? Dá uma força, vocês ajudam demais. Basicamente, 432 reais vai ser você comprar esse pacote de 8.500, mais esse pacote de 1.700, tá? Dá 432. O bônus de 20% por E-PIN, até dia 7 de fevereiro, vai ser 2.200, mais 20.40. Então, na minha mão, você ganha 12.240 Wcoin pelos mesmos 432 reais, tá? E aí você pode fazer esse cálculo com valores menores. Eu fiz pelo valor mais alto, que fica mais fácil fazer essa conta aí, pra você ver o quanto que você vai economizar. E no site do jogo, né, pra quem reparou, tá sendo vendido o pacote Aoyuan, tá? Tá sendo vendido o pacote Aoyuan, o pacote Aoyuan, ele custa 6.990 Wcoins, ele não vem no Gold Channel, então você precisa estar comprando o Gold Channel à parte, tá? Você precisa estar comprando o Gold Channel à parte. Então, o Gold Channel, vamos lá, o pacote de 30 dias, o Gold Channel de 28 dias, 1.500 Wcoins, 6.990 mais 1.500, dá 8.490. Então, você precisa comprar, né, um pacotinho de 8.500 Wcoins, né, ou pelo menos esse pacote aqui na mão da WebZen, tá? Então, quer ajudar o canal? Dá uma força pra gente, compra a Wcoin com a gente aí, tá? Isso ajuda demais, ajuda a gente a manter o canal aí, manter o nosso trampo aí, beleza? Então, aproveita. Quer uma dica? Uma outra dica importante, né? O possível Speed Server. Cara, por que vocês já não compram o Wcoin que tá com bônus agora? Vocês vão economizar uma grana, 20% de dinheiro economizado, cara, é dinheiro pra um jogo caro desse aqui. Comprem aí o Wcoin, né? A gente acabou de soltar aqui na aba Comunidade do canal, se eu clicar aqui em El Santiago, a gente clicar na Comunidade aqui, tá? Acabou de soltar aqui, né? Quem quiser economizar uma grana, obviamente a gente tá fazendo um merchan pra tentar vender, mas comprar já o seu I1 pra uma futura roleta, pro evento Lapidari, pro evento de I1, e etc, né? Então, cola aí, que o I1 só é vendido em pacote SP, geralmente duas vezes no ano somente, tá? Tá sendo vendido esse pacote ao I1 ali, que a gente acabou de mostrar pra vocês. Agora, possivelmente, só vai ser vendido em setembro, beleza? Bom, o vídeo foi só isso aí. Esse vídeo é patrocinado pelo Santiago, tá? Quer comprar Wcoin mais barato? Link na descrição. Valeu! Fui! Fui!